Ah, por que choras Marx por Paris? Conta pra mim no que ninguém mais crê No antigo livro eu li seu parecer Mesmo sem blanquia A revolução tentou ali vencer Por que não voltas Marx pra Paris? Pra ter motivos pra se aborrecer A luta enfim por toda a vida em avenidas Estratégia de urbanista contra a AIT A repressão que reduz esta cidade a uma luz Faz relembrar Napoleão e o rei Luiz Convindo Marx criticar Tchê de fópica Favre todo entre cada rede Existe um Marx que eu li Prevendo a guerra civil Eu acredito que a comuna vai voltar Se um Marx houver por lá Para analisar Agora eu vou Que a luta é internacional